No ginásio Costa Cavalcante, G colocou o Foz em vantagem, 1 a 0. Depois o goleiro Huck defendeu e mandou de longe, mas no ataque só o Salles atrapalhou a defesa do Foz e ela entrou. Gol da céu, 1 a 1. Mas no segundo tempo, G encontrou o Rodrigo Trentin para finalizar. Foz Cataratas 2, a céu de Chopinzinho 1.